Com o zagueiro Gabriel Xavier, a gente não toma um susto porque esse é fio não, pô. É porque você tá desarmando tanto que a gente tem que se tomar cuidado. Eu acho que eu não lembro, em uma aparição de um zagueiro, falar tantas vezes o nome de um cara como eu falei seu nome hoje na transmissão, cara. Como é que você avalia seu jogo, a sua fase incrível, como é que você enxerga esse momento que o Bahia vive, né, cara? Muito bom, no começo de um brasileiro espetacular em 2024. Cara, é incrível, incrível. Não só a minha performance, mas como a performance do Bahia, o professor tem conseguido extrair o melhor de cada um, nos dando confiança, nos fazendo jogar. E a gente vê que cada partida é uma mais difícil que a outra. E muito feliz de hoje ter conseguido vencer a maioria dos duelos, tanto aéreos como por baixo, de ter conseguido fazer uma excelente partida e muito feliz. E continuar trabalhando firme para a gente conseguir continuar firme e forte nessa missão que é levar o Bahia aonde ele merece, que é na parte de cima da tabela. Gabriel, fala um pouco sobre, desde os seus primeiros jogos, a torcida do Bahia sempre, você sempre chamou a atenção da torcida do Bahia. E agora você começa a ganhar mais minutos, sendo titular. E hoje você se provou, mais uma vez, uma fortaleza, você junto com o Arias, do lado direito da defesa do Bahia. Fala um pouco sobre essa parceria, o quão bom é ter um atleta desse nível, junto de você, que você sabe que se você sair tão bem assim no lance, vai ter a segurança do Arias ali. Fala um pouco sobre essa parceria de vocês dois. Com certeza, eu acho que está dando muito certo e espero que continue. O cara é incrível, se for puxar a história dele, os jogos que ele já jogou, as competições que ele já jogou. É um ser humano incrível, é um jogador incrível e que nos estimula, que me ajuda bastante. Eu venho começando mais agora as partidas, que me orienta, que me dá dicas, isso me ajuda muito. E é o que você falou, a certeza de que talvez se o adversário ganhar alguma, ele vai estar na cobertura e se alguém ganhar dele, eu também vou estar na cobertura dele. É essa parceria que vai fazer a gente sofrer cada vez menos gols. Gabriel, justamente isso, terceiro jogo seguido aqui na Arena Ponte Nova, que o Bahia sai sem sofrer gols e com a repetição na escalação. Canu e você, Gabriel Xavier, como é que analisa essa dupla de zaga? Qual a fórmula de sucesso para tantos resultados positivos aqui na Arena Ponte Nova? Olha, cara, a gente se cobra muito e a gente sabia que a gente tomava muito gol. E a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, para a gente conseguir brigar sempre em cima, a gente não pode tomar tantos gols. Às vezes a gente vai acabar levando pela qualidade dos adversários, mas cada vez a gente sempre se cobrou para não tomar gol. A gente faz análise individual das nossas falhas, dos nossos erros e também das qualidades e virtudes dos adversários. E a gente está conseguindo fazer uma boa dupla, mas não só a dupla, mas a equipe toda que ajuda. Desde o Kaulik está ficando mais adiantado na hora do bloco, todo mundo está comprometido. Quando a gente não tem aposta de bola, está todo mundo com vontade de marcar, com vontade de recuperar ela novamente. Isso nos ajuda para estar cada vez mais fresco e cada vez estar mais bem posicionado para que quando as jogadas vierem a gente está bem e conseguir fazer os cortes e as antecipações. O zagueiro Gabriel Xavier, melhor em campo hoje o zagueiro Gabriel Xavier. Cortou tudo, até pensamento. Com o meio campista Kaulik. Boa noite. Você acredita que esse triunfo contra o Bragantino foi o mais difícil do Bahia até aqui na Fonte Nova? Eu não escutei, desculpa. Esse triunfo contra o Bragantino, esse foi o mais difícil que o Bahia já teve até aqui? Eu acho que todo jogo é difícil no Brasileirão. Contra o Criciúma foi um jogo também bem difícil. Na Copa do Brasil, é verdade. No Brasileirão, o Grêmio, todos os jogos eu acho que são difíceis. Cada equipe tem suas qualidades. Eu acabei de falar que são equipes muito qualificadas. A gente tem que saber sofrer no momento sem a bola, que a gente não está controlando o jogo. Teve uma parte que a gente não conseguiu manter ali, a posse. O mais importante é a gente, como eu falei, saber sofrer fechadinho ali, manter o foco na parte defensiva e não tomar gol. E foi isso que a gente conseguiu mais uma vez. Kaulik, é exatamente sobre isso que eu queria tocar. O Bahia, antes, a torcida reclamava bastante que o Bahia não conseguia segurar o jogo. Vencia as partidas pelo placar mínimo, acabava levando o empate e algumas oportunidades à virada. Quão importante é isso para essa campanha que o Everaldo já falou aqui diante do Criciúma, que o Bahia sabe onde quer chegar nessa temporada. Então, quão importante é segurar os resultados? É, muito importante. A gente viu no ano passado que a gente teve muitas atuações boas, mas não mantemos o resultado, tomávamos gols no finalzinho e isso muitas vezes nos tirou o triunfo. E esse ano está sendo diferente, a gente está mantendo o grupo mais estável ali, mais fechado, como eu falei. A gente está sabendo sofrer um pouco sem bola, porque a gente é uma equipe que quer ter muita posse de bola, mas quando a gente não tem esse momento, a gente tem que saber defender bem também. E a gente vem fazendo um bom trabalho ali. Eu acho que a equipe está toda de parabéns. Também todos os jogadores que estão entrando aí estão mantendo o nível muito alto e o elenco está muito bem entrosado cada vez mais. Na primeira temporada, a Ferran Soriano falou que a obrigação dele com o torcedor, com o grupo de vocês, com o Bahia, é fazer o Bahia campeão. Vamos saber se seria em dois ou três anos. E a gente percebeu a mudança comportamental do Bahia de alguns jogos para cá. A gente vê que o time mais centrado em casa consegue segurar mais as vantagens. Como é que você enxerga esse norte de planejamento do Bahia nos próximos anos, de bater sempre lá em cima, sempre com o Bragantino, como outros times que competem em alto nível, para quem sabe conquistar algo diferente nos próximos momentos que o Bahia vai ter à disposição? A gente sabe que o projeto é muito grande. Eu acho que quem talvez não acreditava ainda que o projeto ia ser tão grande, tão bom assim para o Bahia, agora está vendo aí que a gente está trazendo bons resultados. E sempre pensando no clube de levantar o Bahia para voltar a ser campeão. E foi o que o Ferran falou, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas eu tenho certeza que esse projeto vai ser, que um dia vai chegar esse momento. E a gente está dando, o elenco de hoje dá o seu melhor para poder se aproximar cada vez mais desse objetivo. Caulinho, justamente isso, tanto você quanto o Gabriel, que passou agora há pouco aqui, tocou na qualidade dos adversários no Brasileirão. O Bahia venceu duas equipes, que estavam no G6 do campeonato, quer dizer, no topo de cima em cima, entre os dez primeiros, que foi o Botafogo que era até o líder antes da partida e venceu o Brancantino agora. E o próximo duelo é justamente contra o Atlético Mineiro, que é um dos candidatos ao título do Brasileirão. Como é que vocês projetam essa sequência de duelos com grandes times de excelentes qualidades? É, como eu falei, o Brasileirão é muito competitivo, né? Eu acho que todo jogo é muito difícil e eu acho que hoje os adversários estão vendo o Bahia também como um grande adversário, né? que vai brigar para estar lá em cima na tabela e eu acho que a gente já, depois de seis jogos aí, a gente vem mostrando que nosso objetivo é outro, que a gente está bem entrosado e que a gente vai brigar por coisas grandes. E aí, o Cauli. Já bora contar esse ano aqui, já. Alto do gol. Um gol na temporada, parabéns pelo triunfo, parabéns também pelo tempo, é claro. Nove gols na temporada, momento artilheiro. Como é que está sendo aí viver essa fase no Bahia? Boa noite. Acho que bem. Como eu falo sempre, acho que o mais importante é o triunfo, é a gente sair com os três pontos, que foi de suma importância para a gente no campeonato, em casa, junto com o nosso torcedor. Muito importante. Agora já é descansar e já pensar no próximo jogo. Está sendo boa noite. O Bahia está nessa fase, segundo colocado, depois de ser readotado, e tem essa iminência de paralisação do campeonato. Você acredita que isso vai atrapalhar no entrosamento da equipe? Cara, é um assunto e um momento delicado. O Rio Grande do Sul vem sofrendo. É difícil até de opinar. A gente sabe. Eu passei quatro anos lá. Estou sofrendo junto com o povo, porque tenho amigos passando por situação muito difícil. Mas isso a gente deixa na mão da CBF, deixa na mão dos clubes, que eu tenho certeza que vai tomar o melhor caminho. Em relação ao Bragantino, a gente percebeu que os caras marcaram bastante no começo do jogo, principalmente na série de bola, com o cara Alexandre e tudo mais. Foi o jogo mais difícil do Bahia em casa no Brasileiro. Como é que você avalia esse adversário de hoje, que já engatilha um triunfo, que bota o Bahia empatado com o líder do campeonato, o vice-líder do campeonato brasileiro? A gente sabia da dificuldade do jogo. É um time que é muito intenso, um time que tem sua característica essa. A gente sabia da dificuldade, a gente sabia o caminho também que tinha que ir. A gente conseguiu o gol, eu tive um gol impedido também. A gente, no primeiro tempo, teve uma intensidade muito alta. No segundo tempo, eles adiantaram as linhas, a gente tentou neutralizar bem. Faltou o último passo ali no segundo tempo para a gente matar o jogo. Mas o campeonato brasileiro é isso. Acho que hoje a gente pegou o Bragantino. No próximo final de semana, a gente já pega um atleta mineiro também, que é forte. Então, se olhar bem, todos os adversários têm sua qualidade, têm sua força. Então, é isso. É continuar na pegada, é continuar nesse foco para a gente continuar bem. Cassiano, quando o Cine chegou, ele falou que em alguns momentos o Bahia ia ter que abrir mão da filosofia do grupo, que é o jogo por posse de bola. E a gente vê, né, contra o Fluminense foi assim para poder sair com o triunfo. Contra o Fluminense, contra o Grêmio e hoje contra o Bragantino. Como é que você observa isso? Acho que faz parte do jogo. Acho que você tem que estar pronto para tudo que tiver na partida. Vai ter momentos que você vai ter que ficar com a bola, vai ter momentos que você vai ter que atacar a última linha. E isso a gente está, com o passado tempo, com o entrosamento, a gente está conseguindo ter esse timing do jogo. Então, é isso. Como eu falei, agora já descansar, tem uma semana boa para enfrentar o Atlético. Está aí, o Tassiano. Parabéns, Tassiano. Valeu, está aí.